Música Formar atores e professores como artistas pesquisadores e manter diálogos com a comunidade externa. Estas são marcas do curso superior de teatro da UFO. Criada na década de 90, a graduação surgiu como uma habilitação da educação artística. Em 2008, o curso passa a formar bachareis e licenciados em teatro. O teatro é uma arte coletiva em que o artista atua em manifestações cênicas de maneira criativa, responsável e ética, além de ser capaz de produzir seus próprios espetáculos. Ainda bem que ela foi embora, a gente quase chega atrasado. Imagina, queridinha! A interação com a comunidade é muito expressiva no curso e o diálogo entre eles se estabelece mutuamente. Há eventos e projetos contínuos gratuitos, como o Comufo, que promovem esse contato. No campo da pedagogia do teatro, acontecem os fóruns mensais, espaços de construção de diálogo horizontal com professores da rede escolar, além dos estudantes realizarem atividades nas dependências das escolas básicas da cidade. O curso ainda conta com diversos laboratórios que articulam ensino, pesquisa e extensão para uma boa formação profissional dos estudantes. Um diferencial do curso é a equipe técnica qualificada, formada por iluminadora, coreógrafa, figurinista, costureira, técnico audiovisual, entre outros. O graduado em teatro atua nas áreas de dança, cinema, TV e teatro, além de atuar como professor e agente cultural em projetos e espaços culturais na cidade e região. Um, dois, três, quatro, cinco... Não deixe de ir! Me custa! Um, dois, três, quatro, três, quatro, 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 quatro A CIDADE NO BRASIL